Fala galera, barcos da área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Oxido Survival, bem? É isso mesmo galera, hoje a gente vai raidar o clã, galera, que estavam ali perturbando a gente, né bem? Vamos começar a procurar um lootzinho aqui, né tropa, pra ver se eu acho pelo menos uma roupa de osso, né? E ver que tipo de loot que tem também no jogo, né tropa, que eu não sei ainda exatamente... Ó, já achei uma roupa de madeira... Platinho, já viu roupa de madeira, Patchnovski? Aqui ó, roupa de pau. Já tem o chapéu e agora tem o peitoral, né bem? Bom galera, então enquanto eu tô farmando aqui, eu tenho que farmar também couro, né tropa? Eu quero fazer uma roupa de couro, né, pra que... É, porque ela é muito mais forte, né tropa? Ó, tem um bichinho aqui, eu vou matar ele, ó. Ali galera, aquele clã ali ó. Deixa eu matar esse bicho aqui, ele vai acabar me matando. Tome, dois, três, quatro, cinco, morre bicho. Morre, morre bicho, não vai me matar não. Pronto. Deixa eu só bugar aqui galera, deixa ele batendo sozinho. Ó, tem outro aqui também, ó. Ó, o jogador de Free Fire. Vem aqui Platin, não, hoje você não vai pegar seu mestre não, bem. Vem, Platin, Platin. Vem aqui, bem. Ah, desisto, vai lá pegar seu mestre, vai. Vai pegar seu mestre, primeiro. Ixi, eu tinha deixado fabricando munição, eu tinha esquecido. Aqui galera, essa roupa ó. Chapéu, peitoral. E a perneira. Quer dizer, é a perna, né, e a bota. Eu preciso de Leiter, né galera, que é esse ó. Deve ser couro, né, alguma coisinha que tem aqui nos animais, né, esse aqui ó. Tenho cinco já. Se eu conseguisse matar esse aqui galera, ele dá bem mais do que o porco, né. O porco dá muito pouco, dá cinco só. Bom, enfim galera, já consegui farmar um pouco aqui. Chegando na base que agora já vou conseguir fabricar, né. Consegui matar três porcos. Eu já tinha um pouco de couro aqui na base, então acho que já vai dar pra gente fabricar tudo. Fechar bem aqui galera, porque tem uns plástico nossos ali, esses clãs ali, eles ficam escondidos na sua base. Quando você abre a porta, ele entra pra dentro, querendo dar o famoso going depth, né Ben. Aqui ó, tem trinta e cinco aqui na base, mas esse daqui é, agora já dá. Vai dar quarenta e cinco, quarenta e seis, né, vai dar pra fazer. Bom, então vou fazer o capacete. Peneira. Calça. E a bota, vai dar pra fazer? Ó, deu pra fazer, ainda sobrou três. Deu pra fazer galera, então é isso aí. Enquanto a gente já tá ali fabricando a... Nossa, sobrou quarenta e seis ainda. Ah não, é do outro, né tropa, é o outro que usa, não é que é dali não. Aqui ó, tá queimando ferro, né, porque usa cinquenta ferro pra poder fazer a rock, né tropa. Eu tenho já aqui, se não me engano, quatro rocks, né, já fabricada. E a minha bazuca, né Ben. Ó, os caras raidando aqui, tropa. Meu Deus do céu. Toma. 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 Ah, com roupa de couro. Ah, me matou, filha da mãe. Ih, tropa, ferrou, eles estão querendo me raidar. Nascer na cama aqui, né Ben. Bom galera, vou pegar minha arma aqui, vou tentar matar eles. Caramba, tropa. E agora, meu Deus, fecha essa porta, fecha. Nossa, e eles vão conseguir quebrar, galera. Podia ter colocado porta de ferro lá na saída, né. Ou na entrada da base, né, no caso. Lá ainda tá a porta de madeira, galera. E eles estão em três ou quatro ali raidando. Então com picareta eles quebram a porta rapidão, tropa. Vou pegar aqui minha arma. Pegar bastante munição. Vou ver se eu consigo pegar eles, matar eles, né, tropa. Só que eles estão com roupa de couro, né, galera. Essa roupa de couro ali, ela é muito forte. Não, peraí, deixa eu fechar a porta. Eu quis dar um gangue dep aqui, galera. Se vocês acabarem me matando, eles estão com aquela sniper lá, né. Olha, toma. Três liberadãs, 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 liberadãs. Morre, platina. Três liberadãs, liberadãs, liberadãs. Mas não morre, não, é? Que isso? Ai, socorro, eles estão armados. Ferrou, tropa, ferrou. Liberadãs, liberadãs, liberadãs. Nossa, fiquei com quatro de vida. Mas não tiro, eu morro. Liberadãs, liberadãs, liberadãs. Liberadãs, liberadãs, morreu a bola. Ih, morri. Ai, ferrou, e a porta não fecha sozinha. Agora eles vão pegar a minha arma. Vão pegar, não. Já pegaram a minha arma, né. Ai, meu Deus, olha o cara aqui. Socorro, fecha a porta. Ih, ficou um trancado aqui dentro. Meu Deus do céu, fecha, fecha, fecha a portinha. Fecha a porta. Meu Deus do céu, eu apavorei, tropa, eu apavorei. Aí é isso que acontece, galera. Olha, no jogo novo eu tô apavorado. Eu tenho que treinar ainda, não ficar apavorado na hora do raid, né. Porque aqui eu tô tomando um raid famoso. Eu tô tomando um famoso raid. Agora eu vou vestir minha roupa aqui, né, galera. Porque daí eu não morro, né. Essa roupa de couro aqui, galera, ela é muito forte, tá. O cara tem que te dar uns três tiros, galera, com essa snark, pra ele poder te matar. Se você estiver com essa roupa. Ó, vou trancar duas portas, né, tropa. Porque vai que o cara entra aqui dentro de novo, né. Aí pega a arma. Tome. Olha, errei o tiro. Nossa, o cara não pode nem se mexer na hora ali, senão você erra o tiro. Tome. Morre. Olha, acabou a munição. Ah, meu Deus, eu só peguei a arma, eu não peguei a munição, tropa. Ah, aí tá de sacanagem. O cara tá dando a minha base, eu não consigo fazer nada, tropa. Meu Deus do céu, que vergonha. É, galera, eu tenho que treinar muito. Esse cara tá tudo viciado. Fecha a porta, fecha a outra. Beleza, abre aqui. E o ruim, galera, é que ele joga o lixo no chão e os caras que tá lá fora conseguem pegar o loot. Eu quero saber por que que não tá dando dano. Por que o cara não morre? Ah, e agora morreu. Ó, mas aí não adianta, né. Deu 50 ativos no cara pra poder matar. Aí, ó. É, ele joga o loot, é... Ele pega o loot, galera, ele joga o loot lá fora. Jogando o loot lá fora, aí as outras pessoas que tão lá fora pegam o loot, né. Então, é um jeito fácil aí de você dar um... 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 Aí, mesmo que eu tranque a porta, eles conseguem sair, né, tropa? Quer dizer, eles não conseguem sair, né. Eles conseguem pegar... É... Jogar o loot pro lado de fora, né, tropa? E aí, o loot fica do lado de fora da base. Aí, quem tá pro lado de fora consegue pegar. É simples assim. Eu não sei, galera. Eu acho que esse aqui vai ser o último jogo... Ou é, o último jogo. O último vídeo desse jogo. Vou esperar atualizar, né, tropa? Vou entrar em contato. Eu tô esperando o contato, na verdade. Já entrei em contato com eles. Eu tô esperando a resposta deles pra saber até quando que ele vai ter essa outra atualização. E o que vai vir nessa atualização, né, tropa? Porque senão não compensa jogar, né, galera. O joguinho tá bem... Bem cru ainda. Ó o platina aqui, ó. Ah, agora tá armado. Não, que erro. Fecha a porta. Toma. Aí, o tio dele conta em mim e o meu não morre nele. Como assim, meu Deus? Tome. Tome. Aí, agora também eu tô errando o tiro entre o platina. Aí também não dá. Tome. Acertei. Ah, me acertou de novo. Mais um ele me mata. Olha só, pra você ver. O cara já me acertou três tiros. E até agora eu não morri, ó. Acertou dois, né? Mais um. Ai, meu Deus do céu. Quem vai morrer? Quem ganha? Isso, eu tô muito... Para de se mexer, platina. Caramba, o tropa foi muito ruim de mim. Meu Deus do céu. Ah, me matou. Não sabia. Mais um ele me matava. Eu tava... Eu levei quatro tiros dele. Bom, galera. Os caras já saíram daqui. Deixa eu ver se ele saiu. Beleza. Aí, ele joga o luxo todo lá fora. E aí, o que acontece? O cara joga o luxo lá fora. Ah, não. Os caras tá aqui ainda. Bom, galera. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou esperar ele sair daqui. Eu vou dar liberação. Eu vou nascer no local aleatório. E vou vir pela parte de fora da base, né? Deixa eu só ver se tem tudo aqui dentro. Porque se tem hack nesse jogo, né, tropa? Então, o cara consegue entrar dentro da sua base. Sem colocar senha, sem nada, né? Sem ser o dono da base. Sem precisar de raidar. O cara entra pelas portas, tropa. Beleza. Beleza. Fechei. Aqui, galera. Ó, o cara que eu falei pra vocês, ó. Aí, ele joga as coisas pro lado de fora da base. Ele tira as coisas da mochila e as coisas não ficam no chão. As coisas saem fora da base. E aí, a pessoa que tá lá de fora consegue pegar. Aí, tá aqui dentro. Vou esperar ele quebrar essa porta aí e sair. Depois eu vou pegar minha bazuca e vou lá na base deles raidar, galera. Já que eles tão gostando disso, eu esperto. Aqui, tropa. Os caras já saíram, ó. Tô com a minha bazuca. Quatro munição. E vamos fazer isso aí, galera. Vamos raidar os caras, então. Vou sem arma mesmo. Vou só com a minha mochila, só com a minha bazuca mesmo. Não dá nada. Vamos lá ver o que a gente faz com o estrago com a base deles, né, tropa? Pra eles se arrepender de ter vindo aqui na base do Alpha, né, bem? Que eu já falei, né, tropa? Não adianta, bem. Mexeu com o Alpha, você nunca vai sair perdendo. Quer dizer... Falei errado. Mexeu com o Alpha, você nunca vai sair ganhando. Você sempre vai sair perdendo. Por quê? Porque o Alpha nunca perde. O Alpha sempre ganha, bem. Aí, falando nisso, Platinowski, eu já falei que não é pra mandar mensagem no meu WhatsApp, viu, Platinowski? Mandou mensagem, eu vou bloquear na hora, viu? Já falei aí pra mandar mensagem no meu Instagram, galera. O meu WhatsApp não é pra mandar mensagem, porque eu não vou responder, tá bom? Eu vou bloquear sem olhar sua mensagem. É por um motivo particular, galera. É o número do meu trabalho, tá? Eu não posso ficar mandando mensagem naquele número. Bom, olha lá, galera. A base está cheia de coisa, ó. E é um prédio gigantesco. Mas, enfim, agora vamos se arrepender, né, bem. Eu já falei pra não mexer com o Alpha, bem. Acabaram mexendo, né, galera. Eles foram arriscados, né, tentaram a sorte. E eles vieram do leste, ó. Colocaram a bazuca, ó. Vou andar logo na bazuca aqui e tome. Oxe, o que é isso, meu Deus do céu? Mas essa eu não sabia. Aí, galera, ó. Mais uma coisa que vocês não sabiam e eu também, né? Agora a gente já fica sabendo. Tem que chegar perto pra poder atirar com a bazuca, tá? Porque ela cai. Toma. Já tomou uma bazuca logo antes que eu morra. Carrega, já dá outra. Toma. Mais uma, acho que já cai, né? Três bazuca para quebrar a parede de pedra. Toma. E foi essa bazuca pro chão. Ah, tinha respeito ao fã bem. Era uma vez a base pra chão, ó. Agora acabou a munição. E eu não consigo quebrar. Quer dizer, eu não consigo pular. É, mas eu não compreço mais, né, galera? Até restaurar essa base aqui, esquece. E agora com certeza vão quitar do servidor. Demorar no mínimo uns quatro dias pra poder fabricar uma base dessa, né? Pra poder upar. Porque é muito farm, né, galera? Isso aqui a gente tava em seis jogando nessa base, né? Mas mesmo assim você demora, galera. É muita coisa, né? Demora muito pra você fazer uma base dessa. Pra você upar uma base dessa demora muito. É, a base aqui tá de ferro, ó. A porta de ferro. Tudo de... Eu duvido que eles vão ficar nesse servidor, galera. Eles vão sair com certeza. Perderam todo o tempo deles aqui. Por quê? Porque foram mexer com alfa, né, bem? Então vamos lá, galera. Agora eu vou voltar pra base. Vou tentar fabricar mais uma rocket. Vou terminar de derrubar a base. Vocês podem ver, galera, que toda... Eu não consigo pular, ó. Todo... É... Todas as paredes da base dão dano, tá? Mas é isso aí, bem. O vídeo vai ficando por aqui. Tamo junto a nós. Valeu e tchau. Obrigado. Fui!